Localiza chegando, e quando o Marcão tá com esse panfletinho aqui na mão, é o melhor preço em seminóveis, né, Marcão? Exatamente, quem pesquisa, comprou na Localiza, vem pra cá, confira as ofertas essa semana aqui, parcelinha de moto aqui pro Sandero e pro Ford Carro 1.0, tá R$ 429,00 de parcela, você não pode perder isso, R$ 429,00 de parcela, isso não existe. E tem uma menor ainda, fala, Marcão. Tem uma menorzinha aqui, ó, Uno Vivace 2015, completo, com Arbega, ABS, MBD, tudo, completinho o carro. Então, R$ 379,00 de parcela, gente, parcela de moto mesmo, vem conferir aqui com a gente. Quando a gente fala de um carro da Localiza, é um carro realmente muito confiável, a confiança que eles têm em deixar o carro assim, ó, aberto, pra você conhecer cada detalhe desse veículo. Esse aqui é um Sandero 2015 1.6, olha o motor, higienizado, é um motor de carro novo, Marcão. Exatamente, esse carro, quando ele entra pra venda, ele tem que estar no padrão da Localiza pra consumidor final. Então, é um carro totalmente higienizado, um carro super completo, com todos os opcionais que você precisa pro seu dia a dia. E esse carro, que ele conta com um GPS integrado no aparelho de som, ele vem com um vídeo à nave. Bacana! Então, se você precisar de uma orientação no trânsito, alguma coisa, você tem essa facilidade. Outra facilidade é que ele ensina a gente a economizar também, é isso, Marcão? Exatamente, ah, meu carro gasta muito. Não, esse aqui tem um computador de bordo que vai ensinar você a dirigir o carro com economia. Esse carro tem aí, vai te ensinar a fazer a troca de marcha no tempo certo, então ele vai economizar. Muito bom, porta-malas também, muito bacana, bem grande. Porta-malas, 320 litros, que é o maior da categoria, pra quem tem família e filho pequeno, faz uma diferença muito grande. Vale a pena realmente você vir até aqui, conhecer esse carro. Passa aí, só deixa ele todo aberto, conheça cada detalhe desse veículo, que tem um preço sensacional, mas você vai saber, vindo aqui conversar com o Marcão e com toda a equipe que vai te receber muito bem. Eles estão localizados aqui na Avenida Nações Unidas. Na Nações Unidas, quadra 4, em frente ao supermercado Açaí, ao lado do Poupa Tempo, com o nosso telefone 3321-5600. Quem pesquisa, compra ou localiza. Vem pra cá! Vem pra cá!